Olá gente, mais uma receita pequenininha, tá? É sem receita não, uma dica, né? Pra limpar a geladeira. Essa é a primeira dica, eu tenho duas dicas, tá? Aqui eu ralei, eu até comecei a lavar e depois eu parei. Eu só um dedinho do sabão de coco, daquela barra. O meu sabão de coco é artesanal, tá? Não é aquele... do caro não. Seria até bom que fosse daquela outra marca, mas aqui no meu mercado não tem. Então só aqui em 100ml de água eu dissolvi e deixei esfriar. Deixei esfriar. Vou explicar o que você explica, deixei esfriar. E aqui é bom quando a gente for fazer isso, deixar assim uns 50ml de água gelada, tá? Então aqui eu vou colocar com funil, ajuda de um funil, vou colocar aqui dentro, porque não é muito a quantidade, tá? Eu vou... Aqui agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Vou ver se essa colher aqui entra, ó. Qualquer coisa aqui, tá? A gente pode levar ao fogo de novo. Para dissolver, porque o meu bicarbonato não está dissolvendo muito fácil, como eu deixei a água... Então eu engrosso um pouquinho. Estão vendo, ó? Engroçou. E a gente pode até peneirar. Eu não quis dissolver na água, porque eu quero fazer uma receitinha bem rapidinha. Mas estão esforçando que ele está bem aqui, ó. Mas qualquer problema, vocês podem estar fechando. No caso aqui, fechando. E sacudindo para poder... Não ficar essa bolinha. Essa bolinhazinha. Ou esses pedacinhos. Olha como é que ficou cremoso. Então é uma coisa, assim, super prática, super rápida, entendeu? Então, vinagre de álcool. Vou colocar, assim, ó. Uma colherzinha. Não vou colocar aquela... Vou colocar a colher média. Se quiser colocar mais, pode colocar, gente. Tá? Vou colocar agora duas tampinhas de água oxigenada 30 volumes. Duas tampinhas. Duas tampinhas. Tá? Ó. Tá subindo. Por isso que eu falei, para deixar um pouquinho de água gelada aqui. Essa misturinha aqui, eu uso para limpar a minha geladeira. Minha geladeira já é muito antiga, gente. Põe antiga nisso. Muito antiga. E meu fogão também. Aí você achou que ficou grosso. Aí você acrescenta esses 50 ml que eu falei. Ó, como é que tá. Bem grossinho. Tá vendo? Bem grossinho mesmo, ó. Então, a gente vai deixar aqui uns 5 minutinhos. Ou, se quiser, pode botar a água. Tá? Vai ficar aberto aqui. Enquanto isso, eu vou estar ali preparando para mostrar a vocês. Quando eu passo na minha geladeira. Eu deixei bem ficar sujo. Eu limpei por dentro hoje. Por fora, ali na porta, eu não limpei. Eu não posso deixar muito tempo aberta a geladeira por causa da minha insulina. Então, eu não queria correr o risco de demorar de fazer a receita e a insulina acabar estragando. Tá? Mas eu vou desligar aqui rapidinho só para poder montar ali para vocês. Tá bom? Bom, gente. Eu resolvi primeiro dar uma filmada para vocês verem aqui, ó. A mancha que tá aqui, tá? Como eu disse, eu limpei primeiro dentro da geladeira. Porque eu não posso ficar deixando a minha insulina. Então, a minha geladeira é antiga. Vocês podem ver aqui. Tem um arranhãozinho. Aqui, ó. Aqui onde a gente peca. Tá tudo sujo. Tá? Aqui na lateral também. Ó. Tem até um pouquinho aqui, ó. Dá para vocês verem lá em cima. Também tem que limpar ainda. Hoje é dia de limpeza. Então, vocês estão vendo aqui essas sujeirinhas. Não sei se está dando para vocês verem. Então, eu vou passar a misturinha. Eu limpo a geladeira. Aqui eu limpo a geladeira, tá? Para vocês verem. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho. Tá? E vou mostrar para vocês depois. Vou mostrar passando o produto, tá? E vou mostrar depois como é que vai ficar. Gente, está aqui a misturinha, tá? Eu vou colocar na esponja. Vou colocar desse lado. Tá ok? Se vocês quiserem mais espesso. É, ou melhor, mais líquido. Aqui está bem espesso. Assim mesmo, vocês podem colocar. Eu prefiro assim, tá? Então, eu vou levantar aqui um pouquinho para vocês poderem ver eu passando. Tá certo? Desculpa, gente. A câmera desligou sozinha. Então, eu estou começando a passar o produto aqui na lateral. Tá? Nos lugares que eu mostrei a vocês aonde está sujo. Se eu quiser, eu posso botar ele mais líquido. Eu estou espalhando aqui. Ó. A seco que eu estou fazendo. A esponja está seco. Agora, se eu quiser botar a força. Não sei se está dando para vocês enxergarem, né? E aí, eu começo a colocar a minha força. No produto. Você pode limpar seco, se você quiser. E depois, vim com o pano úmido e tirar o resíduo. Não quiser deixar, não precisa de nada, por medo de manchar. Não botei em instante alguma a esponja. Tá? Tá aqui, ó. Quero que vocês vejam o lugar que eu mostrei a vocês. Que estava com as manchinhas. Olha como é que a cor já é diferente. Olha pra cá. Ó. Amarelado, ó. Sujo. Agora eu vou passar aqui. E vocês vão ver. Que vai mudar. Aqui está amarelado. Aqui já está branco. Tá? Depois eu só vou vir com o pano ali. Então, ó. É na mesma hora, gente. Então, pra quem? Vê se eu estou fazendo força. Eu não estou. Estou passando a esponja. Não deixo a manchada. Só vou dizer pra vocês. A minha geladeira tem muito mais do que 10 anos. Então, a gente passa essa misturinha. Tanto por dentro quanto por fora. Se quiser. Ó. Não passei em instante algum. Está tudo seco. Só o produto. Eu passei. Tá? Tá? Só a gente repetir. Fazer o movimento de repetição. Se quiser. Como vou repetir mais uma vez. Botar mais líquido. Ponha mais líquido. Eu prefiro assim. Certo? Então, agora nós vamos... Aqui na porta também tem uma sujeirinha. Isso aqui já é mancha. Já é um arranhãozinho. Porque... Eu ainda tenho uma adolescente. Então, até que ela crescesse, ela fez baguncinha, né? Baguncinha santa. Então, nesse pedacinho aqui a gente pode colocar, enfiar. Né? E eu vou retirar aqui, porque eu não quero demorar com esse vídeo. Peraí que eu vou molhar o pano. Primeiro, eu vou mostrar... Ó. Com pano seco. Tá? Pano sequinho. Como é que ela ficou? E o brilho. Agora, eu vou molhar o pano. Vamos lá, gente. Molhei o pano. Porque se houver qualquer tipo de resíduo de sujeira... Agora, com o pano molhado, você vai poder estar retirando, tá? Olha que coisa linda que ficou. E aí, você vai entrar no detalhe. Você conhece o detalhe da sua geladeira, tá? Eu conheço o detalhe da minha. E você conhece o detalhe da sua. Aqui é o pegador. Tá? Que costuma, geralmente, ficar... É o local onde fica mais sujo. Quando eu coloco o paninho de crochê, tudo bem. Mas quando não... Eu tô bem aqui em cima, ó. Gente, eu vou terminar esse vídeo aqui pra não demorar. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É pra facilidade da vida de vocês. Nada de absurdo. Nada de tão extraordinário. Porém... Porém... Tudo feito pra facilitar... Né? A gente... Com o que você sabe e aprende de bom... Você passa a frente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Minha geladeira tá brilhando. E limpinha. Obrigada e um beijão. Obrigada e um beijão.